Fala filhos, mais um review na Motosprint, dessa vez Bell Star Nips. Por que eu deixei esses dois aqui? Acompanhe o review para entender. Pelo seguinte fato, de um lado você tem o ProStar, que é um capacete voltado para a pista, fibra de carbono textreme, EPS de três camadas no casco, só que é o seguinte, um forro mais justo, que de repente incomodava, específico para a pista, mas você pode usar em qualquer lugar. E você tem o antecessor, que para chegar nesse estágio tinha esse capacete, com o mesmo formato de casco, só que é tricomposto, carbono, fibra de vidro, Kevlar, um forro interno com fibra de prata, onde reduz três graus a temperatura da sua cabeça, e o maior campo de visão da categoria, inclusive com esse vinco aqui, que trouxe para esse capacete, que você tem também mais visão periférica. A viseira de ambos não embaça, só que aí você fala assim para mim, pô, mas eu queria talvez um meio termo, um forro não tão justo, mas um forro diferente desse, onde eu queria ter a proteção de rotação do cérebro, e eu queria ter uma viseira de repente, Transition, que não preciso trocar entre cristal, fumê, dependendo do horário do dia, ela já vai fazer isso para você? É isso que você queria? Então tá bom. Prazer, Bell Star Mips, isso, o misto dos dois. Por quê? Você tem o mesmo projeto de casco, vou deixar no fosco aqui para você ver melhor, então túnel de vento, entrada de ar inferior, entrada de ar superior no centro, superior, saída e o túnel de vento com spoiler embutido no casco, com outra saída aqui também. Então, muita ventilação no capacete, mas com aerodinâmica envolvida. A viseira, que é a maior da categoria em relação a campo de visão, e acredito que também em inovação. Por quê? Essa aqui é Transitions, ou seja, de dia você usa ela cristal, e ela vai ficar fumê, e à noite ela volta a ficar cristal, então você não precisa mais se preocupar com troca de viseira. Se você quiser se trocar também, a ferramenta de troca é muito difícil. Eu mesmo fiz com uma mão, você pode ver aí no vídeo, é só você apertar essa bolinha central, e empurrar para frente, ela abre e destrava, e você coloca no vídeo de volta e empurra para trás, ela trava novamente. Então, é super simples. A trava é central, certo? Só que ela já é preparada com um tratamento que não embaça, e do campo de visão que eu estou falando, tanto aqui em cima, né, esse ângulo aqui, esse raio, se você quiser chamar assim, quanto esse vinco que ela tem, que aumenta também a visão lateral. Então, ou seja, você fica com uma visão total, e ajuda muito, no caso de visão periférica, aí para uso urbano, pista, estrada, tudo que você puder imaginar. Aqui, inclusive, é um capacete de uso racing, tá? Isso aqui é para você usar em competição, sossegado, tranquilo. A tecnologia MIPS, eu filmei aí um take, você vai ver essa camada amarela, é o seguinte, é patenteado na Suécia, e o que acontece? Em estudos, quando você recebe um impacto, se o teu cérebro não rotacionar aqui dentro, a chance de você ter uma lesão é muito menor. Então, essa camada aqui, vai fazer com que o forro rotacione para você, para que você receba menos impacto possível na sua cabeça. Então, isso aqui é uma, novamente, uma evolução que o capacete Bell trouxe. Então, senhores, coloração fosca, e essa é do Eyes of Man, que você tem também aqui do lado a pista do GP de Macau, que inclusive é uma das pistas que você deve fazer para que você vá para aquela competição. A pintura é linda, capacete top. Para mim, eu sou suspeito a falar, porque hoje, eu acredito que seja o melhor capacete do mercado, mas estamos falando aqui do top do top. Você vai comprar esse capacete, e você não precisa se preocupar mais com nada. Só em lembrar de sempre fechar aqui, que o fechador é do QV, e aí como você fecha, ele também é com imã, como você pode ver aí, aí você sempre vai regular, e o capacete nunca vai voar da sua cabeça. Então, senhores, Bell Star Mips, espero que vocês tenham gostado, excelente casco, top dos tops, era o que você precisava e o que você queria, a junção de dois e um só, com viseira Transition. Aguardo o próximo review, tamo together, motosprint e nozes.